Salve, salve, fiel! Já peço que deixe seu like e se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo. Mesmo sendo mais jovem, Donnelly deve superar as concorrências de Guilherme Castellani, 21 anos, Kaique França, 26 anos, e o recém-chegado Carlos Miguel, 22. Campeão com a seleção brasileira sub, 17 e dono da luva de ouro da Copa do Mundo em 2019, prêmio dado pela FIFA ao melhor goleiro do Mundial, ele é visto como uma aposta de futuro no timão. Em março, Donnelly foi o goleiro mais jovem a jogar pelo Corinthians desde 1975, quando o jovem Solito, também aos 18 anos, fez a sua estreia pelo timão. Ele foi a campo pela primeira vez com 18 anos, 9 meses e 14 dias. Será a quinta vez que Cássio dará vaga a Donnelly. Foram três jogos no Paulistão, contra Palmeiras, Ponte Preta e Novo Horizontino, e meio tempo contra o River Plate Par, na Sul-Americana. O camisa 12 levou o terceiro amarelo por fazer cera nos minutos finais do empate por 2 a 2 contra o Internacional e está suspenso contra a Chape. Donnelly tem 100% dos direitos econômicos ligados ao timão. A multa contratual para clubes de fora do país é de 50 milhões de euros, 278 milhões de reais. O contrato é até 5 de janeiro de 2025.